Música A luz em torno da mão imitou uma luva E se faço chover com mais riscos sem honra da chuva Se me venho de tinta ganho menos em azul do papel Num instante imagino uma linda garbota voar do céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando a naí, pequim, alisambu Vindo barco, vela, branco, navegando É tanto céu e naí, o rei Jesus Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Correndo com suas luzes A pistar Basta imaginar Ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partidas Com todos os meus amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso E no segundo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Espera pela gente O futuro está E o futuro É nessa noite Que tentamos Pilatar Não tem tempo Nem verdade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não sabe conhecer O que Do que virá O fim dela Ninguém sabe Vem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que o dia enfim Descolore Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolore Enquanto se trouxe em setas É fácil fazer um castelo Que descolore Giro um simples compasso E no segundo eu faço o mundo Que descolore Que descolore Que descolore Que descolore Obrigada.